O senhor é isso, cara. Bom, Mauricião, muito bom dia. Seja bem-vindo à minha nova casa. Agora o bairro é... Bairro não, perdão. A cidade agora mudou, né? Eu sempre morei em São Bernardo do Campo. Morava em São Bernardo do Campo desde... A fundação da cidade. Desde 2008. 2018, 2022. 14 anos morando em São Bernardo. Desde 2008 morando em São Bernardo do Campo. E agora me mudei para a cidade de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, que também faz parte do ABC Paulista. É a cidade onde está a nossa atual academia. Academia gigantesca aí, que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. E por que mudar para São Caetano do Sul? Primeiro que minha casa está lá em São Bernardo do Campo, não vendi, continua lá. Segundo, por conta mais da logística. O podcast fica em São Caetano, a academia, as gravações ficam em São Caetano. E a única coisa que facilitava a minha vida em São Bernardo era a fábrica. Só que eu tinha que fazer São Bernardo, Diadema, Diadema, São Caetano, São Caetano, São Bernardo. Então, São Bernardo, Diadema, Diadema, São Caetano, São Caetano, São Bernardo. Agora o que eu faço? Eu faço São Caetano, Diadema, Diadema, São Caetano e aqui eu fico. Então, reduziu um pouco o perímetro e o mais importante, facilitou muito a vida para a minha família. Então, para a Tati ficou muito fácil, porque agora ela pode treinar, pode fazer as coisas dela de uma forma muito mais dinâmica, mais rápida. Para as crianças também ficou bom, porque esse prédio onde eu estou aqui, essa minha casa nova, fica literalmente de frente com o shopping. Do outro lado da rua, você sai da portaria, atravessa a rua, dá o shopping. E ali morar perto de um shopping para criança é muito mais fácil, leva para passear, comprar alguma coisa, leva para comer alguma coisa, para brincar. E a parte de recriação, eu sempre morei em casa, o condomínio que eu morava era bem legal, tinha uma série de coisas, tinha lá, essas coisas bem legais. Mas aqui tem muitas recriações que ele pode, por exemplo, o Tales, fazer aí mais amizade. Bom, é um teste também. Se eu não gostar daqui a um tempo, entendeu, me livro desse apartamento aqui também e volto para São Bernardo, eu volto para São Paulo. Eu acho o seguinte, isso é um aprendizado para vocês. Criar muitas raízes te impede às vezes de evoluir, de crescer. Ai, mas eu quero ficar perto da minha mãe. Ai, mas é tão bom ficar perto do meu pai. Ai, mas eu não posso ficar... Cara, seu pai e sua mãe estão bem, é legal ficar perto deles, mas você também tem que voar. Então você tem que tomar cuidado. Não impeça voos altos da sua vida em prol de algumas coisas que lhe tragam conforto e segurança. Todas as vezes que eu evoluí muito na minha carreira foi quando eu resolvi sair da minha zona de conforto. Então estava fácil para mim. Estava numa casa, já estava tudo estabelecido, tudo tranquilo. Tá. Sair, me mudar, buscar outro local para morar, gastar dinheiro é tirar você da zona de conforto. Mas todas as vezes que eu saio da zona de conforto, de alguma forma eu consigo rampear mais um pouco a minha vida e a minha carreira. Então fica esse aprendizado aí para vocês. Nada de ficar ali buscando conforto momentâneo ou situações de comodismo que te impeçam de evoluir um pouco mais. Valeu? Bom, Tachi está ali terminando de fazer algumas coisas de comida, mas eu vou pedir para ela apresentar a casa para vocês. Todas as vezes que eu mudo de casa eu mostro, apresento. Da outra vez foi o Toguro. Coloca um trecho aí, Maurício. Toguro me pegou tomando banho, cara. Fiquei chato, está tomando banho. Está tomando banho de água. Barulho de água. Está pelado, velho? Pô, velho, está pelado, não viu não. O bichão está pelado. Vai de muclose dele, velho. Que dança. O bichão está pelado, pode falar para a mãe não entrar não, porque ele está pelado. Amor, não entra não. Baixa. E o meu está bugando a casa do carinho aí, filho. Eita porra, pai. Olha, velho. Nossa senhora, não tem valendo uns 5 mil contos. Sei lá, mas tem relógio caro mesmo. Vadima a casa do tio Zó. Ninguém está entendendo nada. Pobre louco, eu estou burro. Vadima a casa do carinho aí. Caraca, só os T não, olha. Eita porra, só o tio Zó. Caraca, velho, agora é isso. Isso aqui é caro, hein. Segura aqui, pai. Que louco, tio, olha lá. Luiz Vitão é caro, hein, velho. Eita porra. Nem usou ainda, pai. Não tem etiqueta. Será que serve? Será que é meu número? Será? Caraca, velho. Quanto custa um desse? Você é louco, filho. Mas é Nike a parada? Não parece? Saiu, hein, pai. Não, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Você é louco, paizão. Ô, você não filmou tomando banho, não. Quase, velho. Mano, se você me filmou tomando banho... Tio Zó, quanto vale esse tênis aqui, velho? Eu acabo com você, velho. Hã? Você ganhou de quem? Comprou? Qual que foi? Esse é o Luiz Vitão, né? Mas você comprou? Eu nem usei ainda. Mas por que tem Nike aqui? Você não conhece? Não, é uma parceria? Não, esse é uma edição limitada da Nike em parceria com a Luiz Vitão. E você comprou onde isso aqui, na Gringa? Depois olha no site. Você comprou na Gringa ou aqui? Na Gringa. Quanto vale uma parada essa? Eu paguei barato porque eu comprei nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil deve ser mesmo. Você é louco, tio. O tênis vale o carro que eu comprei. Consegui pagar 5 mil só até agora. Conhece ele, tio Zó? Conhece ele da internet, dos seus vídeos. O Toguro foi lá, me pegou tomando banho, mas tudo bem. Dessa vez eu fui mais cauteloso e vou pedir para a Tati mesmo mostrar a casa aqui para vocês. Vocês matam a curiosidade, valeu? Fechou. Vai trabalhar agora? Vai para o Dia Dama? Vou. Agora vou para a fábrica. Da fábrica eu volto. Aí tem treino, tem podcast, tem toda a nossa rotina. Fechado, então. Tchau. 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 Música O Beto me desafiou a levar marmita 5 dias pra academia pra ele me dar uma dessa Sério? E você ganhou, né? Ainda não Ele é o Beto o motivador, entendeu? Como ele resolveu treinar, agora ele acha que ele é o motivador Quero saber quanto tempo vai durar a motivação do Beto Ele falou 120 dias Olha lá quem é dona da casa Olha a dona da casa, China Ei, princesa Tá longinha, pessoal Cuidei Você acordou, mamãe? Eu acordei, tava no sono da beleza O Tali já tá marmitando, já tá indo na psicopedagoga e depois ele já vai direto, já come lá e já vai direto pra escola Eu já acabei de fazer as marmitas, já faço as comidinhas de agora, já acabei de fazer fresquinha, agora faço para mais tarde E vamos lá conhecer a casa Ironberg, Ironberg, ó Ó Gente, aqui é a cozinha E aí Tati, agora Cozinha aberta, bem ampla Só pra variar eu falei assim Eu não quero outra casa com cozinha aberta Porque a gente cozinha muito, olha só como tá É um segundo que fica uma bagunça Senão a gente não vive perto de ninguém Se não estiver perto da cozinha Ó, o que acontece Quem me acompanha no Instagram sabe Nós resolvemos mudar assim Passamos um mês nos Estados Unidos Que também foi uma coisa do dia pra noite Vamos passar na temporada dos Estados Unidos? Vamos E daí gente Eu cheguei e Beto falou, tá o seguinte Você tem que vir pra São Caetano Tem um apartamento pra você ver, só que tá um monte de gente querendo esse apartamento Eu falei assim, meu Deus Aí eu vim e fechou o negócio no mesmo dia Do tipo, a gente chegou na segunda Fechei na quarta Não, fechei na segunda mesmo, na quarta a gente se mudou Olha isso Só que aí eu falei assim, vou me mudar Daí eu pensei Ah, é só catar as coisas ali, colocar na mala, né E umas coisinhas de cozinha, colocar no carro e beleza, vamos Só que aí depois eu pensei, falei Gente, se os Estados Unidos pra voltar com aquelas malas já deu um trabalhaço Se aquilo era uma parte do guarda-roupa Imagina como é que é você levar tudo Eu não precisava levar correndo Porque a gente não vendeu a casa de São Bernardo Mas de qualquer forma Nós precisaríamos levar o que ia ser usual Daí eu falei assim, não Aí uma amiga minha falou Tati, você é louca Você não vai fazer isso sozinha Você não dá conta Aí eu falei assim, tá, vamos lá Aí eu achei abençoada Que é aquela ali, ó, a Valéria Ela só essa loucura Não, se não for Já foi uma loucura com ela Mas foi uma loucura assim Tipo, porque você fica ficando estressada Porque é tudo muito rápido Mas se for sem ela ia ser impossível Então o que acontece Ela me ajudou a chamar a equipe Pra poder embalar Então eles embalaram tudo em um dia Embalaram e vieram tipo 10 homens A gente embalou tudo E aí trouxe tudo pra cá No dia seguinte ela veio com a equipe dela Pra gente colocar E qual que era uma vontade minha Porque eu não sou uma pessoa muito organizada Não sei se você daí é Era tipo, colocar tudo do jeitinho fácil Pra que isso mantivesse uma praticidade durante o dia E fosse muito mais fácil Então vem ver, ó Essa é minha cozinha É enorme, vocês viram, né Ainda tem coisa, ó Por exemplo, o antigo proprietário não conseguiu nem arrumar A gente não tem que arrumar Então quer dizer Ainda tá aquela coisa que não tá tudo pronto, né Mas, olha só que legal Todos os nossos suplementos Aqui tudo arrumadinho Olha só, Maricel Essa parte muito importante Que é a parte que eu não saio daqui Às vezes eu tenho vontade de dar uma surtada Mas quando eu vejo eu quero voltar pra cá de novo Ó, tudo arrumadinho Muito legal, né E vamos conhecendo o resto da casa Tem pra quando vem o Mauricião aqui Tem, ainda não tem Calma, vem cá, Mauricião Vai chegar Vai chegar, olha aqui Aqui, eu vou colocar uns vinhozinhos pra nós Fazer uns durinquiuzinhos Né, Valentina? Né, mamãe? Você quer apresentar com a mamãe? Ai, meu Deus do céu Como você é muito gostosa Dá beijo, né, mamãe? Dá beijo Dá beijo Aqui, ó Beijo Então vamos lá, gente Aqui que acontece Mesmo a academia sendo na frente Nós tivemos que colocar Um cardzinho aqui Mostra aqui, Bob Um cardzinho Pro Renato fazer o cardzinho ele deu também Aqui treininha bike Aqui é um spa Pra você ficar assim, relaxada Durante o dia, né, Valentina? Não sei quando Mas é uma hora A gente vai relaxar Com os cachorros Pera aí Ó, meu Deus Pesa muito essa criança Aí aqui Um balancinho Chique Essas pedras Eu achei uma graça Mas eu vou ter que tirar Porque corre isso da Valentina Quando começar a andar a pegar E os cachorros também Estão querendo comer São muito danados Lá Só pra avisar Esse balanço Aguentou o pacho Aguentou o pacho Aguentou o pacho Então tá aprovado Tá aprovado Os cachorros lá Eles ficavam parte em casa E parte eu colocava no quintal Então aqui tá sendo Essa loucura nova De ter cachorro O tempo todo Dentro de casa Então tem todo o fraldinho Que vocês vão ver Espalhado pela casa Mas faz parte Tem o seu lado bom Que todo mundo interage mais com ele E tem o lado ruim Que o tempo todo Tem que ficar limpando E surgir O perfil A churrasqueira Ali do ladinho Ele vai usar É só lá na praia Ó Ali É o passarinho Esse passarinho Gente Eu não comprei E tô mantendo ele Em cárcere privado Esse passarinho O que acontece com ele Nós estávamos na Na outra casa Antes dessa A gente morava Aí um cara Passou na rua E falou assim Cara de rua Acabei de achar Esse passarinho aqui na rua Vou vender pra qualquer um Que achar Aí a Gil falou Não Vente pra gente Porque eu sei que eu vou cuidar Aí eu falei Tá bom Gil Dá um dinheiro pra ele E pega o passarinho Então ele é um passarinho Que ele não sobrevive Fora Porque ele já Alguém já acostumou ele assim E aí nós pegamos E ele fica solto Só que aqui ele tá pirando Porque aqui ele vê tudo Então ele vem aqui nessa plantinha Ele volta Então ele tá super feliz da vida Então Aqui é uma sala É uma sala normal assim Pra ficar todo mundo Já desmontei Tirei mesinha de centro Porque tem bebê Pra bater a cabecinha Aqui é um espelho Espero que ele engorde Porque as vezes que eu passo aqui Eu fico decepcionada com ele Ai menino Aqui é o quartinho da Valentina Cadê o quartinho da Valentina Esse é meu quartinho tio E os cachorros atrás Bora Vamos Vamos papar Peraí Deixa eu dar ela aqui pra tia Tá se perdendo ainda É não me organizei nada É muito estranho Eu tô me sentindo estranha Porque você mora durante um tempo Numa casa Então a gente já veio de um mês Numa casa diferente Eu já mudo pra uma casa diferente Eu tô ainda meia Né Meia me sentindo estranha Esse daqui é o banheirinho da Valentina Né Leréco? Você não vai pegar os brinquedinhos dela não, né? Se ela for ainda tinha no caderninho da Valentina É bonitinho Tá Esse aqui é legal, hein? Deixa eu ver É Esse aqui é da hora Esse aqui é uma salinha pro Thales Que teto legal Pra gente Sei lá É assistir Ele joga um pouco de videogame aqui Então É uma salinha pra Mais reservada, né? Se alguém tiver lá Fazendo bagunça Tinha um monte de gente que quiser vir pra cá assistir Então aqui É aqui era um quarto Que eu acho que o cara tinha feito pra dois filhos Enfim Mas eu não mudei nada ainda Então Ficou o quarto do Thales Olha que doido É um negócio meio doido, né? Porque o cara fez dois banheiros Tipo Na verdade, aparentemente, eram dois quartos Eram dois quartos que ele juntou Juntou e ficou com dois banheiros Mas por ser pra dois irmãos Então um banheiro pra cada um Então aqui a gente não usa Deixar um banheirinho de bagunça E usa aquele lá Então É bem legal esse esqueminha Da cama Aqui é legal Para as crianças As filhas moram e se vieram naquela Por ser divertido Aqui, né? Aqui Tem aqui uma mesa de estudo Pra ele grandona Pra ele poder estudar E tem o nosso barco Ah, você viu? Ele adorou Eu comprei igual Aqui, ó Carrinho do futuro Delória Delória Gente, isso aqui é muito legal Ai, a carta Uau Aqui é o quarto do casal É o quarto presidencial, Tati Porque a gente tinha programado De fazer somente o closet dela Lá na casa antiga Mas eu falei Vamos lá, então Vamos procurar uma equipe Que vai dar conta disso Em dois dias E aí a gente conseguiu Esse é o resultado, né? A gente trouxe pra cá Todas as roupas do casal Na parte do Renato A gente separou O que é passeio Do lado de lá Todos os patrocinadores E a Tati, né? Como sempre Como toda mulher, né? Tati Merece esse espaço maior aqui Ficou bem bonito também Deixamos as bolsas dela Mais acessíveis Até porque ela queixou Que não tava trocando de bolsa Né, Tati? É, agora? Mas nem sou tão ligada a isso Você vê, nem tenho muita bolsa Ali tem biquínis Que ela separa Pra quando você quiser shorts Olha a calça Vem separando tudo bonitinho Coisa que você não acha mais Você fala Meu Deus, eu achei Então é super legal E o legal é que a Valeira não faz Só Closetes grandes Armários pequenos Pra poder Conseguir colocar tudo Em dia Então todos os sapatos Então pra todo mundo Que quiser colocar as coisas em ordem A Valéria precisa lá em casa Deixa eu ver Deixa eu ver É que as roupas fitness Olha que legal É tudo organizadinho Tá vendo? Se eu tirar a Tati A manteira Então esse é o problema Então, me explica uma coisa Em relação a manter Isso daí é passado como se fosse Uma sessão de terapia Pra quem Então é assim Ela ensina a pessoa Ou quem trabalha com a pessoa E também ela faz o trabalho delas Que ela pode vir quantas vezes você quiser Pra chamar pra reorganizar Também existe a possibilidade De deixar a funcionária Treinada com as dobras Pra pessoa ter essa liberdade De manter Em casa Todas as As dobras Principalmente Voltou de viagem Voltou com 18 malas a mais E isso também É um ótimo momento Se não fosse o caso Da mudança Seria muito prático Pra ela também Fazer a organização Na volta da viagem Você faz pra quem Tá com Sabe aquele armário Você fala Meu Deus do céu Não sei como é que eu faço E não cabe Então você já aproveita Tira coisas Aproveita já Reorganiza tudo A Michelle vai brigar comigo Por causa dos tênis Por quê? Eu não quero mais Que deixa o tênis aqui Pelo amor de Deus Tira o tênis aqui Porque assim Eu tenho o closet Que é o corredorzinho Assim E aí Eu tiro o tênis E deixo embaixo Eu também Eu também Já deixa ali Porque é o tênis que eu vou usar amanhã Se eu não usar ele amanhã Eu pego ele Guardo ele e coloco Ou às vezes eu deixo Do outro dia também Qualquer dia que eu vou usar Vai ficando Já tá prático Aí fica quatro, cinco Pars de tênis assim Aí minha mulher brigou comigo É o terror das mulheres Os maridos bagunceiros Eu sou bagunceiro Eu sou bagunceiro Olha os tênis Virginiano Virginiano Então aqui tem um negócio legal Então quer dizer assim Eu não mexo em nada Nem cor Nem nada Tá tudo decoração Que era do antigo dono Então aqui eu achei legal Isso daqui ó Quando você acorda Você pode subir Só Acordei Como se você acordasse assim Você acorda assim Comercial de margarina É cachorro e criança É tudo por aí Mas tá tudo certo E tá a banheira Nossa, lá o banheiro Banheiro presidencial Duas pias Bonita Tem banheira Box grande Com dois chuveiros É Muito bom, Tati Muito bom Banheiro bom Bem distribuído Banheiro com banheiro Com essas coisas É assim Você enche Você tá lá No bem bom E o filho tá aqui na porta Por isso que tem dias Que a gente tem que ficar só Marilha e mulher Ouviu a voz Ai, Tati Ai, Tati Parabéns Você Deixa na mão Jamais Tati Parabéns Por mais essa conquista Essa mudança Na vida de vocês Todo mundo que tá aqui no canal Amo vocês Acompanha E gosta de ver Toda mudança E E é legal Porque a mudança de vocês Motiva muita gente Sim Então tipo É como o Renato falou A gente morava numa casa Que a gente tinha acabado De reformar Gostosa Grande Maior do que aqui Mas Tá sendo uma proposta Bem diferente Bem legal também Fechou então, Tati Agora vamos lá Com aquele Nem me alveio Vamos lá comer aquele Filé meu Top que você fez Não posso Porque eu tenho que comer Na marmita Faz uma marmita pra mim Pra eu levar Pra eu levar Uma bagzinha É assim Eu falei pro Renato Falei assim Eu adoro cozinhar Mas o caso Da preparação É um negócio Que é diferente Porque você não pode Correr o risco De não ter a comida Então eu sou Uma pessoa muito ansiosa Então qualquer coisa Me deixa muito ansiosa Então eu tô assim Bem ansiosa Que fala Meu Deus Não pode faltar nada Não pode acontecer nada Tem que ter as marmitas aqui E agora em finalização O humor muda É Agora tenta se controlar Mas não tem como dizer Que não muda É, muda Ele tá bem controlado Por tudo que tá acontecendo Ele tá bem controlado Eu achei ele mais controlado Aqui do que nos Estados Unidos É porque lá Tava tudo fora do controle É E o que acontece Não adianta O Renato Ele não nasceu Pra não fazer Quase nada Entende? Ele não nasceu Pra descansar Não Ele não consegue Entende? Então Acaba que eu percebo Que ele fica sobrando Muito espaço Ali Ele fica ansioso Ele gostou Porque foi um modelo Diferente Que ele nunca tinha feito E o físico dele evoluiu De vida evoluiu Mas Querendo ou não Acho que O negócio é do fervo Eu acho que a gente tá acostumado com isso Quando a gente fica muito preparado A gente se sente muito inútil Que é ruim Porque na vida Você tem que ter o seu tempo Pra não fazer nada Pra não pensar em nada Nossa vida é assim Valeu Tati Obrigado Gente Um beijo pra vocês